E voltamos com mais Final Fantasy 2 Pixel Remastered, galera. Vambora, mano. Que começo legal, né? O episódio passado, né? Quem não estiver inscrito no canal, se inscreve. Quem estiver chegando pela primeira vez aqui, eu tô sempre deixando um card na playlist ali com o primeiro jogo zerado pra quem quiser conhecer. E vambora! Vamos vazar daqui nesse lugar. No vídeo passado, nós encontramos o rei... O príncipe Scott, que morreu e nos deu o anel dele. E nos mandou voltar e avisar pra Hilda e pro irmão dele o que tinha acontecido, né? Então, vambora. Sem falar com nenhum guarda, senão a gente vai apanhar e vai morrer. Simbora, vazar dessa cidade aqui. A gente tem que voltar pra cidade, né? Caramba, mano. E esse castelo aqui? Peraí. Ah, não. O castelo tá fechado. Não tem como entrar. Nossa senhora! Olha os bichos, cara! Eu vou morrer, velho! Meu! Já começou o vídeo comigo morrendo. Já começou comigo morrendo. Desce, desce, desce! Ai, consegui descer. Caramba, que loucura! Então, vamos lá. Vamos fazer o caminho todo. Vamos voltar pra cidade. Tá cheio de monstro, cara. Um monstro mais poderoso do que o outro, né? Espalhado por aí. O Império tomou conta de tudo. Não tem o que fazer. A gente só vai conseguir derrotar esses monstros quando a gente for mais forte. Até lá, a gente tem que obedecer a Hilda e os rebeldes até a gente conseguir lutar contra o Império. E sobreviver no processo, né? Aê, matou o Goblin. Vamos embora. E ir rezar pra não tomar gank de lobisomem, que os lobisomem matam aqui, hein? Morre! E como eu tinha dito no primeiro episódio, a paleta de cores realmente tá diferente, né? Quem assistiu a série de Final Fantasy Pixel Remaster, o primeiro, vai lembrar que o jogo, ele... A música tá diferente, a paleta de cores tá diferente. Teve uma evolução, né? Sim, bora. Ah, combate! Toma! Ei, defendi! Toma! 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 Acabou, chega! Chega! Aí, vamos lá, vamos voltar pra cidade. Ah, na porta, cara! Me dá um sossego, bicho! Os caras vêm até a porta de seguir, mano. Pronto, vamos entrar. Foi! Vou me curar aqui na caminha, né? Vamos lá. 21? Tá barato, hein? Pelo menos nesse Final Fantasy aqui o preço não vai aumentando, né? De cidade em cidade. Conforme a gente vai se curando nas tabernas. Aê, vamos lá. Opa, tem um NPC aqui. Meu nome é Gordon. Ah, o irmão do cara. Eu já fui príncipe de Cachuan. Agora não sou nada além de um covarde. Quando meu irmão Scott morreu em combate, eu abandonei meu reino e fui fugir pra cá. Cara, o anel. Esse anel é do meu irmão? Ele disse tudo isso mesmo sobre mim? Não há termos pra aprender. Então vocês pediram pra participar da luta. Tenho tanto medo de ser rejeitado pela Hilda que nem sequer pedi a ela. Eu só fico enrolando aqui. Ué? Tá, ele não vai... Tá bom, maluco. Ele ficou sabendo do irmão, mas não teve mais diálogos além desse. É pra entrar aqui, mas eu vou... Deixa eu ver se dá pra comprar alguma arma. Não, vou entrar. Vou direto na Hilda. Depois eu compro alguma coisa. E aí? Vamos mostrar... Ah, não tem como mostrar o item pra mais ninguém. Só pra Hilda. Vamos direto nela. Caramba, ele era apaixonado pela Hilda, coitada. Como é que ela vai receber a notícia da morte do amado dela? Vamos lá. Esse anel era do Scott. Ele está vivo? Não. Ele nos deu esse anel, enfim, pouco antes de dar o último suspiro. Ele disse alguma coisa? Não, nada. Vossa Alteza, por favor, o anel lhe pertence agora. Não. Ele deve ser usado por alguém com sua coragem. Vocês se infiltraram, enfim, e voltaram para contar a história. Eu quase não consegui voltar, Vossa Alteza. Provaram o quanto são capazes. Parece que subestimei sua força. Espero que a nossa causa possa contar com vocês. Existe um metal mágico conhecido como Mitril. Precisamos de guerreiros fortes para obtê-lo. Vamos aprender. Mitril. Perguntar a Mitril. Não perdemos fim porque estávamos mal... Nós perdemos fim porque estávamos mal equipados. O Império lutou com armas e armaduras feitas de Mitril. Eu encarreguei o Joseph, um homem de Salamande, de procurar uma fonte de Mitril. Não sei o que aconteceu, mas não temos notícias dele há algum tempo. Vocês poderiam ir a Salamande com Mimu para investigar? É claro. É claro, senhora. E aí, Mimu? Mimu. É Mimu o nome dele? Acho que é Mimu o nome dele, né? Eu ouvi as palavras de sua Alteza e fiquei esperando vocês aqui. Para chegar a Salamande, temos que passar primeiro pelo porto de Palum. Peguem minha canoa e vamos partir. Aê, maluco. Mimu entrou no grupo. Vambora. Você obteve uma canoa. Aí sim, hein? Já, mas já, né? Foi rápida a obtenção dessa canoa, não foi? Normalmente essas coisas você obtém... É... É, mais para frente, né? Caralho, olha as magias dele, velho. Cura, bar... Caralho! Barreira. Olha as magias do cara, velho. Cara, tem um monte de magia. Fica atrás. Pronto. Não apanha, não. Se embora, galera. Se vocês conseguirem encontrar Mitril para dar ao nosso ferreiro Tobu, ele poderá fazer armas incríveis. Peraí, tem novos diálogos. Parece que tem novos diálogos. Vamos vir aqui no rei. Então perdemos Scott também. Ele tinha perdido a mão da Hilda em casamento. Agora ele nunca ouvirá a resposta dela. Eu sempre achei que ele seria um excelente marido para ela. Nada aconteceu. Caramba, mano. Então tem novos diálogos. Legal. Legal, 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 legal. Vamos embora. Vamos atrás desse Mitril aí. Vocês podem usar essa canoa para cruzar o lago ou chegar no porto de Palum. Já falaram isso, porra. Moleque chato. Ó, moleque. Moleque. Porra, moleque. Já falaram isso já, porra. Vamos ver se não tem uma arma melhor para comprar aqui. Aí o velho aqui, ó. Vou falar para o velho que eu vou atrás de Mitril. Vamos lá. Mitril. Se eu tivesse Mitril, aposto que conseguiria fazer armas e armaduras poderas. Já falaram isso de você, porra. Uma faca para menina. Azagaia. Espada larga. Olha. Eu acho que eu vou comprar uma faca. Equipar na personagem aqui. Pronto. Equipa uma faquinha nela. Pronto. Será que... Lança curta e fácil de manuseio. Tá. A lança tem mais precisão, obviamente. Espada. Eu vou manter as armas que eu estou. Não vou comprar outra coisa, não. Espera, mas a lança não dá mais dano. Ah, agora já era. Eu ia pegar a lança para upar, né? Upar as habilidades de perícia, de arma. Mas não vou fazer isso, não. Vamos lá. Vamos usar nossa canoa para atravessar o laguinho. Simbora. Ê, bicho. Mata tudo. Ela usou a daga. Eu queria que ela usasse o arco, maldita. Não tem problema, não. Deixa ela prender usando a faca, né? Aê. Olha a canoa, mano. Ih. Espera aí. Como é que eu entro aqui? Como é que eu entro ali? O jogo não me deixa entrar. Aê, entrei. Caramba, que jogo troll, hein? Chegamos no porto. Palum. Por acaso vocês estão querendo viajar de navio? Por 32 a gente leva vocês para Poft. Ainda não. Ainda mal cheguei na cidade, porra. O império não atacou Palum nem Poft. Pelo menos por enquanto. É, mano. O império... Ataca covardemente os lugares. O império não... O navio que está partindo agora no nosso porto vai levar você direto para Poft. Obrigado. Já falaram isso. Vamos lá. Talvez eu compre uns itens aqui. Umas poçõezinhas. Vamos lá. Mais cinco poções. Antídoto já tem. Vamos vir aqui. Pena de Fênix. Pronto. Duas penas de Fênix. Não vou comprar nenhuma arma aqui. Vamos direto. Para sei lá onde. Ah, que moça mais formosa. Não quer sair comigo para tomar uma? Com você nunca. Ah, Maria. Ai, ai. Bafs que salamande passando de Poft dizem que todas as cidades estão sob controle do império. Eu não tenho dinheiro para comprar arma. Não vou nem entrar aqui. Essa é Palum, blá, blá, blá. Cidade portuária. Na real, vou entrar para ver se tem NPC, né? Não, não tem. Ah lá, eles vendem machado. Olha isso. Mas eu não tenho... Ah, vou comprar um machado. Não, o machado já... É o mesmo machado que eu tenho. Não preciso... Espera aí. Uma massa. Cajado com uma ponta de metal. Não, não vou comprar. Dá para equipar dois machados? Tipo, um em cada mão. Será? Vou comprar mais um. Eu não devia ter feito isso porque custa caro. Mas vamos ver aqui. Dá. Maluco, eu tenho duas machadas agora. Puta merda, cara. Cara, agora eu estou muito forte. Vambora. Valeu a pena. Valeu a pena. E você, mulher? Palum é uma cidade livre. Não quer se aconchegar aqui comigo, bonitão? Ai. É puta, é? Sério? Tomo de cura. O que eu vou comprar? Pronto. Comprei um tomo de cura aqui. Vou colocar na mulher. Ou eu e equipe no personagem principal? O que eu vou no negócio? Status. Intelecto. Dez. Quinze. Dez. Vai ter que ser nela. As magias vão ter que ser equipadas nela, né? Não adianta. Vamos lá. Pronto. Maria aprendeu magia agora de cura. Agora sim. Essa mulher aprende magia de tudo quanto é coisa, né? Não tem classe aqui, não. Opa, peraí. Volta. Aí, entramos. Vamos pedir pro cara levar a gente pro outro lado. Vambora. Pronto. É só embarcar no navio. A frente. A cidade. E zarpar. Vambora. Vamos pra Salamand. Ah, caralho. Passei direto. Passei direto. Passei direto aqui. Aê. E o naviozinho. Já chegamos. Pensei que a gente tivesse chego já do outro lado. Aê. Chegamos na tal cidade aqui. Que cidade é essa? Poft. Esse é Poft. Salamand fica ao norte. Bafs fica ao leste. Ok, obrigado. Vocês estão procurando navio? Não. O que tem na taberna? Caraca. A cidade leste está sob controle do império. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Quem é esse cara aqui? Querem voar na aeronave? Pagando bem, levo vocês pra qualquer... Ô, Cid. Vamos aprender. Ah, ele era o dono da aeronave. Se quiser voar na aeronave, paguem pro cara ali atrás. Não, não quero não. Amitril. Rosa selvagem. Tá, ele não sabe nada. Esse NPC, o Cid, ele tava voando no começo lá no episódio 1. Ok, então a gente aprendeu uma palavra nova. Com a aeronave. Vamos falar com os NPC pra aprender as coisas, né? Pode parecer chato, mas é importante. Não tem ninguém aqui na taberna. Vambora. Taberna não, né? Estalagem. Aqui dentro também não vai ter ninguém, mas vamos ver com esse cara aqui. Vocês viram a aeronave? O dono dela é um cara chamado Cid, que mora aqui em Poft. Ele é o único aqui que sabe voar nela. Eu vi, maluco. Acabei de falar com ele. Ele me falou que se eu pagar, ele me leva pra onde eu quiser. Ele me leva pras alturas. Ai, ai, que viadagem. O que que tem aqui? Mesmos itens. Não tem nada de especial aqui. Vamos lá. Não, não tô procurando o Cid, não. Talvez eu tenha que usar o serviço desse Cid aí, galera. Provavelmente. Provavelmente eu vou ter que usar os serviços do Cid pra poder cruzar algum lugar. Eu vou precisar de dinheiro. Tomo de cura, evasão, proteção. Nada de importante aqui. Vamos precisar de grana pra conseguir comprar as coisas. Vamos pra Salamandia primeiro? Seja lá onde quer que essa cidade esteja. Mata na machada. Eita, duas porradas, velho. O cara tá duas porradas com machado, mano. Isso é roubado, hein. Isso eu gostei. Pra onde é que eu tenho que ir aqui, velho? Ah, já sei pra onde é. Salamandia é o norte, não é? Então... Então provavelmente é pra cá. Toma. 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 Tome. Tome. Nunca vi tanta humilhação assim. Tanto bicho. Ah, que merda. Não tem como passar. Ah, tem como sim. Tem uma cidade lá. Ah! Deixa eu ir embora. Maluco. Aí, chegamos na cidade. Caramba, mano. Pafski. Não é aqui que eu tinha que vir. Eu tinha que ir pra Salamandia. Ninguém fala nada, mano. A cidade inteira é com medo. Que isso, mano? Todo mundo com medo de se expressar. Parece o Brasil. Adaga. Lança. Espada longa. Acho que eu vou comprar uma espada longa, mano. Espada longa tem mais dano. Espada longa tem mais dano. Vão vender aqui. Vende broquetel. Vende armadura de couro. Espera. Ela tá sem arco ou impressãoinha? Ah, não. O arco ocupa... Agora que eu vi, o arco ocupa duas... Vou ter que usar o arco com ela. Não vou conseguir não utilizar o arco com ela, não. Cara, o que tá acontecendo nessa cidade aqui, mano? Eu ainda não consigo enfrentar ninguém. Tá todo mundo muito fraco. Ah, medo, bazuna. Eu tô com as magias... Aqui agora... Aqui tem magia forte nessa cidade. Provavelmente eu vou ter que usar o seed. Deixa eu ver se eu tenho grana. Eu tô com duzentão. Será que eu consigo pagar o seed pra ele me levar pros lugares? Oh, tem um buraco ali no chão, tá vendo? Como é que eu faço pra chegar naquele buraco ali? Ah, não. Eu vou ter que derrotar os guardas. Por enquanto eu não vou conseguir derrotar os guardas, não. Eu vou vazar daqui. Eu vou embora daqui. Eu vou pra... Eu vou... Pedir a ajuda do seed. Provavelmente ele vai... Me levar pra algum lugar com a navezinha dele. Ou eu subo. Subo direto pra... Pra parte dali de cima. Toma! Ih, maluco! Mata! Matou! Eu não quero que venha soldado. Por favor, mano. Por favor, não vem soldado. Vê esse bicho aí, mano. Rapinante. Aí, morreu. Vambora, 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 vambora. Eu quero... Eu quero ver o que tem pra cá, pra cima. Ai, mais bicho. Morre. Eita. Morra. Morreu. Deixa eu terminar de upar a daga na personagem. Né? Terminar de upar a faca dela. E vamos colocar ela na frente, na formação. Pronto. Vamos vir aqui na cidade de Salamander. Salamander. Termina de matar. Daqui a pouco tá pegando nível 3 a daga aqui. Salamander. Chegamos. Vamos ver as magias que tem pra comprar aqui. Cidade bonita, né? Nevada. Tomo da vida. Nossa, mil. Haha. Muito caro, velho. Não vou dormir aqui porque gastar dinheiro. As cataratas de Semite ficam atrás das cordilheiras ao sul de Salamander. É lá que tem o império extraindo mitril. Ah, obrigado, querida. Obrigado pela dica. Massa, espada longa, machado de guerra, arco longo. Vamos pegar um arco longo pra personagem aqui. Vamos lá. Já equipe um arco longo nela. Deixa eu ver se a perícia dela com a daga, ela é... Como é que eu vejo? Não tem como ver, né? Ah, tem como ver. Tá quase o plano da perícia com a daga. Acho que eu vou até deixar... Deixar um pouquinho a daga. A faca, né? No caso. E vou vender o que sobrou aqui. Vamos lá. Vende o arco. O arco longo fica, né? Defesa. Acho que não tem nada aqui. Eu tô sem grana. Não vou ficar focando em comprar, não. Talvez tenha. Deixa eu ver aqui. Um escudo melhor, o protagonista. Escudo de bronze, 150, elmo de bronze. Vamos comprar um escudo, mano. Aê, pronto. Melhorou a evasão da gente. E essa menininha aqui? Eu amo Joseph, mas sei que só atrapalharia se ficasse por perto. Ô, louco. O império escravizou os homens de Salamã e disforçou a trabalhar na caverna. Ah, por isso que só tem mulher na cidade. Os homens foram presos. Ah, sobrou um velho aqui. Deixa eu falar com ele. O que vocês querem comigo? É ele? Será ele o velho? Vamos falar sobre Rosa Selvagem. Vocês vierem em nome da Princesa Hilda? Não são jovens demais pra isso? Vocês não me enganam, molecada. Ô, porra. Mitril. Ah, Mitril. Ainda não encontrei nada. Tem algumas pistas, mas... Eu não pretendo contar o que sei a um bando de desconhecidos. Vocês vão ter que se esforçar mais pra provar que... São quem dizem ser. Um monte de gente de Salamã está sendo forçada a trabalhar na caverna das Cataratas de Semite. Resgatem eles. Daí a gente conversa. A aeronave. Tem um sujeito que entende de aeronave. Tá bom. Vamos ter que ir pra esse lugar. Cataratas de Semite. Vamos só confirmar aqui. Não tem como perguntar nada pra ele. Eu já sei onde tem que ir. Vamos lá resgatar as pessoas. Ei. Resgatar todo mundo que foi preso. Pra ganhar a confiança do cara. Eu falei a palavra secreta. O cara é precavido, hein? Tá certo. Tem que ser precavido mesmo. Onde é que fica essas porra de catarata? Será que é pra cá, pra baixo? Eu não tenho a mínima ideia. Deve ser pra baixo. Ai, caralho. Pera aí. Ah, cacete combate. Vamos lá. Espero que eu pegue perícia com faca nesse combate aqui. Mata. 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 Tá upando de novo a perícia agora. Acho que é quando a gente compra arma nova que a perícia volta a upar, né? Ah, não sei pra onde tem que... Ah, já sei pra onde tem que ir. É ali, ó. Bem ali onde tem aquele túnel. Aquela montanha ali. Provavelmente é o lugar que a gente tem que ir. É, as catarapas estão... Nossa senhora, velho. Ah, a quantidade de abelha rainha, cara. Caralho. Como é que eu dou defesa no grupo inteiro, cara? Meu, como é que eu protejo o grupo inteiro? Não tem como, né? Não tem como. Vamos só bater. Mata. 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 Mata tudo. Pronto. O personagem principal ficou todo baleado ali, mano. Ah, o veneno roxo é o único veneno do jogo que afeta o personagem fora do combate. Olha que interessante, ó. Olha que interessante. Não tem como subir a catarata. A gente vai precisar do Seed, galera. Provavelmente vai precisar do Seed pra poder fazer essas coisas. Ele tá em Poffit? Agora eu não me lembro. Acho que ele tá em Poffit. Vamos lá. Vamos lá em Poffit falar com ele e pedir pra ele levar a gente. Eita porra, pé grande. Morreu, pelo menos. Pensou que eu fosse me fuder por causa desse bicho aqui. Ah, combate. Eu só quero upar a feriça com faquinha. E começar a usar meu arco mais forte. Se não eu esquipava os combates todos aqui. Taca fogo nesses bichos aqui. Ih, cacete. Morreu. Vou usar faca na próxima luta. Se vier combate de novo. Vamos lá, Seed. Ai, caralho. Não consigo chegar na cidade. Pronto. Já morre tudo. Acho que ela upou a faquinha agora, né? Aí upou. Faca subiu de nível. Boa. Equipo aqui. Arco longo. Ó o maluco de nave. Olha isso, galera. Zoom. É ele que a gente tem que falar. Vamos lá. Cheguemos. Como é que eu faço? Querem voar na aeronave? Aeronave. Se quiser voar na aeronave, paguem pro cara ali atrás. Que cara. Que cara, velho. Tipo... Que cara. Tem que pagar? Ué. Ah, tá. O que acham de viajar na menina dos olhos do Seed? A única aeronave do tipo... Não importa a distância, podemos levá-los ao seu destino. Piscar de olhos. Vambora. Cataratas de Semite. É, aqui mesmo. Vambora. Tresentão. Tá esperando lá fora a aeronave. É pra lá que eu vou. Cadê a aeronave? Ah. Então a aeronave já tem nesse jogo aqui. Legal. Aí, chegamos. Beleza. Eu não vou ser burro de descer ali, né? Senão vai dar merda. Catarata de Semite. Chegamos aqui. Olha o bichinho. Já morreu. Não fez porra nenhuma. Morreu. Ê, cacete. Guarda Goblin. Ih, esse bicho deu dano, hein? Dezoitão. Cristal? O que esse cristal faz? Nada. Mata mais Goblins. Morreu. O que eu vejo aqui? Pra cima tem baú. Vamos pegar. Ih, quase. Ainda bem que não tem queda nessa merda, né? O baú tinha 200 de grana. Nossa, cara. Cada machadada do maluco. Dá pra matar dois bichos de tanto dano. Se ele pelo menos virasse no segundo. Ao invés de bater só em um. É pra baixo que tem que ir, é claro. Mas vamos ver o que tem aqui. Dinheiro. Eu adoro dungeon, né? Toda vez que tem... Ih, soldado. Será que a gente mata esse cara? Será que dá? Eu acho que não dá, mano. Vamos tentar. Dá sim. Dá pra matar o soldado. Aê, morreu. Cara. Eu pensei que o soldado fosse forte igual os do começo do jogo. Lá. Meu Deus do céu. Toda hora emboscada, velho. Meu Deus. O bicho é forte, Goblin. Pronto. Mata. Sabe o que eu não tô usando que eu esqueci? A magia de cura. 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 Pronto. Quase que eu upei a magia de cura. Ih, não tem como subir aqui, não. Pra onde é que eu vou aqui nesse lugar? Ah, tem como sim. Pensei que fosse... Olha esse aqui, mano. Esse cenário aqui, galera. Eu pensei que fosse uma... Uma lombada. Que não tivesse como subir. Tipo uma... Um relevozinho impedindo a minha subida. Vamos pra cima. Dois de dano. Ai. Errou. Errou. Vamos bater normal. Guardar um pouquinho de magia pro próximo inimigo. Polírio. Não vou precisar disso, não. Provavelmente. Mais combate. Super poção. Maravilha. Vai ter combate de novo, mano. Esse negócio é... É chato. Vamos ver o mapa aqui. Tem baú ali embaixo pra pegar. Beleza. É o caminho correto, né? Morre, pé grande. A arqueira dá pouco dano, mas é importante... Ih, ela tá na frente, mano. Eu tinha me esquecido. Vai pra trás. Eu tinha me esquecido que ela tava na frente. Agora que eu me lembrei. Poção. Mata esse bicho. Cadê? Magia. Magia. Pronto. Pronto. Deixa topado pro seja lá o que tiver nessas portas aqui. Cara, qual porta que tem que entrar aqui, galera? Eu acho que é a primeira, né? Nossa. Nossa. Que lugar é esse? Deu aonde? Não tem como saber onde... Duzentão de dinheiro. Será que eu entrei na porta certa? Como é que eu vou saber agora qual porta eu entrei? Se essa foi... E agora, galera? Olha isso, velho. Que estranho. Ah, mano. Esse jogo tá de sagana. O que ele joga pra cima da gente? Mata. 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 Pelo menos a gente o pôr de nível. O que que tem aqui? Ah, uma sala fechada. Beleza. Então tem portas que tem salas fechadas. Entendi. Ah, caralho! Eu não consigo andar, velho. Vamos fugir. Todo mundo foge. Pode, vai embora todo mundo dessa porra. Chega de combate nessa merda, velho. Esse jogo tá do caralho, né? Tu não consegue bater, tu não consegue... Quer dizer, tu bate, mas porra toda hora o combate... Ai... Me deixa eu fugir. O bicho se matou. O bicho usou autodestruição. Deixa eu fugir, bicho. Sai fora, cara. Deixa eu ir embora, cara. Tá me batendo. De novo! Caralho! Matou ela! Aí, essa gaia é palhaçada, né? Não é possível, velho. Cura nível 2, beleza. Enchei uma vida de geral. Nada aqui. Quer dizer, tem bicho aqui. Ridículo, mano. Todo da hora, bicho. É uma daquelas portas ali em cima, galera. Meu Deus do céu. Mais bicho. Vamos fugir dessa merda. Vamos lá. Aqui. Não. Aqui. Não. É a outra. É aqui. Ah lá, os prisioneiros! Nos ajudem, por favor. Nos ajudem, por favor. Vai falar a mesma coisa? Ah, vai falar a mesma coisa. Pirion, é você? Que bom te ver aqui. Essa é a filha do Joseph, Nelly. Acho que aquele canalha do Borgen tava mantendo ela como refém pra ameaçar o Joseph. A princesa Hilda pediu pra vocês virem buscar Mithril, não foi? Bom, geralmente é aí que eu entro. Não foi difícil descobrir de onde o Mithril tava saindo. Daí eu pensei em ir na frente de vocês e pegar o Mithril antes de vocês chegarem. Só que eu dei bobeira e fui pego. Logo eu... Imagina só. Bom, eu conheço meus limites. Até mais. Mas não se preocupem. Eu vou levar todo mundo aqui comigo. Obrigado por me salvarem. Fico devendo essa. Tá lá, mano. Ok. Salvamos geral. E aí? Caverna. Quarto piso. Nossa senhora. Tem um caminho pra cá pra baixo e um caminho pra cima, né? Eu vou continuar fugindo dos combates, tá, galera? Combate chato a gente não faz, não. Vamos subir. Ei, quase uma vez. Não. Não. Deixa eu vazar. Tomo do fogo. Ah, porra. Eu já tenho, né? Tá bom. Vamos equipar no protagonista, né? Pronto. Agora o protagonista pode usar fogo também. Legal. Vamos vir aqui na porta de cima se o jogo deixar. Vamos lá. É pra cá? Não é pra cá. Não tem como saber a porta certa, mano. Jogo troll. Tem mais baú pelo cenário? Não tem mais baú pelo cenário. Mas eu sei pra onde tem que ir. Vamos pra cima. Meu Deus do céu. Mata. Mata tudo. Fogo. 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 Caramba! Eu vou matar só de raiva esses Goblins, cara. Eu quase na escadinha, velho. Morre, Goblin, desgraçado. Goblin Slayer. Eu tô tendo tanto problema com Goblin aqui, né? Agora eu entendo, Goblin Slayer. Que isso, mano? Uma, duas, três portas. Talvez seja uma... Oh, meu Deus do céu! Ih, olha o dano, velho. Meu, alguém vai morrer aqui. Daqui a pouco. Vamos curar aqui o que apoiou. Putz, a cura dele... A cura dele cura... Agora que eu vi o quão poderoso é o personagem que tá com a gente, né? Mata o Goblin. Meu amigo! A quantidade de inimigo é muito chata, cara. Pior coisa que tem é o número de inimigo na tela. Mata. Acho que vai morrer tudo agora. Pronto. Machadão na cabeça. Eita, porra. Cheguei. Rebeldes, nunca imaginei que teria que lidar com sua laia aqui embaixo. Se vieram atrás de Mitril, é o que vão ter. Minha espada de Mitril atravessando vocês. Beleza. Bate no Sargento. Tem éter aqui? Não, não tem éter. Bate nele. Proteção aqui nos personagens. Pra não dar merda. O cara não perde vida. Maluco, ninguém acerta ninguém. Acho que magia é o ponto fraco do desgraçado, né? Vamos botar a proteção do guerreiro. Ah, ela acertou. Zero. Ah, é magia o ponto fraco do filho da puta. Eu tô sem magia com a personagem. Beleza. O Gai tá dando dano nele, pelo menos. Cura o cara aqui. Proteção na personagem aqui, que é fraquinha. Acho que se ela tomar uma lapada, ela morre, né? Tem que proteger ela. Nossa senhora, cara. Vamos lá. Fogo. Magia não tem como, né? Cura o maluco ali. Isso aí. Continua errando os ataques. Obrigado. Vou usar proteção aqui. Que isso? Zero, mano. Curaça. Eu tenho que ter alguma habilidade de dano com esse cara aqui, mano. Acho que eu não tenho nenhuma habilidade aqui de... Vamos bater normal. Nossa, o cara defende tudo, mano. Que isso, cara? Só tem fogo, cara. Daqui a pouco vai acabar o fogo. Não tem como trocar de arma, não? Ah, não tem como. Eu tô sem... Eu tô sem as paradas, né? Não tem nem por que curar aqui. Só bate. Arco 3. Olha que filho da puta, mano. Ninguém dá dano. Ninguém dá dano. Cura o personagem. Mata, velho. Caralho. O dano que o cara levou. Fogo. Porrada, porrada. Vamos usar uma poção aqui pra me curar. Nossa senhora. Quase matou a mulher que só erra os tiros. Cara, esse é um sargento, galera. Tipo, esse não é nem o mais forte, tá ligado? Deixa eu curar ela pra ela não morrer, essa mulher. Tem como eu fugir dessa merda, mano? Ih, tem como fugir do combate, mano. Agora que eu tô vendo. Não sei se é uma boa ideia, não. Mas vamos lá. Não morre a porra do bicho, cara. Não, não acredito. O cara é imortal. Não morre. Como é que mata um fodido desse, velho? Eu tô errando todos os ataques. Ele defende, eu erro. Impressionante. Morre, filha da puta! Pelo amor de Deus! Não acredito, velho. O cara não morre, galera. Ele se recusa. É maluco. Vamos lá. Cura o Gai. A vida do cara não desce, cara. Não tem nem como saber se ele tá morrendo. Vamos lá. Dem Sim. Aí. Aqui. Aí. 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 Ah não tem como curar quer dizer não é que não que não é que não tem como curar a cura seria um desperdício aqui né na real vou curar assim curar que tá em um segundo ali para ela não tomar a gente que eu não morre cara não vão fugir galera e não é possível fugir muito obrigado final fantasy a gente entrou numa luta com cara que ele simplesmente não morre ele simplesmente não morre que não é possível fugir obrigado zero doze três doze morreu caramba cara primeiro grande chefe do jogo hein pensei que desse para a gente fugir para refazer a luta não tem como lá o pei ar o pei machado pelo menos XP a gente conseguiu aqui galera o mitril no baú conseguimos caramba cara bom é o seguinte galera eu vou encerrar o vídeo por aqui no próximo vídeo a gente entrega esse mitril aqui lá para a princesa para princesa não para o cara lá na cidade né e faz armas de mitril beleza fui a gente entrega o motivo por aqui no próximo vídeo Wear o vídeo para a vocês e aí E aí E aí E aí E aí E aí